olá você seja muito bem vindo ao canal ea games aqui quem está falando é o restante estamos com american track simulator saindo da cidade de san rafael com destino a ockdale na gameplay de hoje vou ler os comentários de uma outra gameplay do ats publicado no dia 17 da dlc oregon depois da vinheta fica comigo daqui a pouquinho eu tô de volta estamos de volta estou com o meu w900 carregado com uma carga excepcional da heavy cargo do ats e hoje a nossa gameplay como eu falei destino é o que deu mas a gente vai até a junção da 1580 a rodovia principal que faz norte-sul no mapa atual do ats beleza de cada agradeço muito a sua companhia muito obrigado você que me acompanha aqui nas gameplays do canal ea games muito bem do canal ea games muito obrigado mesmo de coração bom vamos lá é a gameplay então como eu falei do dia 17 dlc oregon estou indo indo para a história no american track simulator dlc oregon que tá top demais hein top demais aí que beleza em ó o cara onde é que ele vai ó e tá zé você sabe porque que eu abri eu abri porque preciso de muito espaço para fazer a esquina né zé beleza beleza bom vamos lá dlc oregon e o vídeo então do dia 17 vamos ver o que que a comunidade deixou de comentário aqui o breno pascuali falou assim primeiro a ver valeu um abraço para você cara obrigado hein o lip mta fala assim aí mano top like valeu lipe abraço para você cara também em o rafael pina falou canal top mapa é a top vocês estão me deixando mal acostumado ou valeu rafael obrigado cara mas espero que você continue com a gente espero que você veja também né que eu li o seu comentário o sandoval abijaude o meu grande abraço a sandoval sempre com a gente há muito tempo já com a gente sempre deixando um comentário sandoval meu agradecimento a você meu amigo muito obrigado pela companhia sempre escreveu assim salve tio sempre top os vídeos essa dlc tá sensacional com a hashtag e a para sempre mas tá legal mesmo obrigado sandoval abraço para você cara valeu tamo junto hein tamo junto e o fábio nicoletti falou o seguinte que deve ser né aquela aquele palavrão mas que é no bom sentido né e deve ser fantástica vamos assim só falta os volvos agora daqui a pouco deve estar por aí né daqui a pouco deve estar por aí abraço para você fábio nicoletti valeu cara obrigado pelo comentário e o vanderlei assist falou restanho caro vocês estão arrebentando no ea tão de parabéns tá demais valeu vanderlei obrigado cara um abraço para você cara o gabriel pimentel falou boa noite restanho cadê o mapa é o mapa não tá funcionando a versão 32 até se deve é não tá realmente não tá Gabriel deve ser algum mod que você tá usando aí para você o mod aí cara é o chapadão falou tio restanho cadê o ea o ea truck moçada ainda não tá pronto vai demorar mais um pouquinho que eu tô tentando resolver o problema das cargas eu eu quero criar um fazer um jeito que eu consigo usar a base original do jogo de cargas que daí qualquer alteração que esses fizer a gente não tem que refazer tudo entendeu essa é a ideia vale a pena esperar aí chapadão aguenta as ponta aí o Rodrigo Beltran falou tio restanho essa delícia merece um comboio ou ia ser legal mesmo né esse é legal mesmo ou tem que atualizar meu meu ats meu ats 2 do multiplayer e faz uns três meses que eu nem logo na conta do deles meu deus meu deus meu deus o anderson oliveira muito bom restanho bem legal passar por aquela ponte que você passou no começo do vídeo essa deve ser órgão bem bonita tem bastante árvores não é aquilo desértico como vê na maior parte do ats muito show o vídeo vale a pena assistir até o final hashtag show de boa valeu anderson muito obrigado você também né sempre companheiro aqui nas gameplay sempre deixando comentário um abraço especial para você mas obrigado cara olá ó aqui é tensa em o rapaz essa carreta que ela é uma dólico o outro restanho o que é isso que eu vou falar lá em casa em a fala para mim que que eu vou falar em casa o que eu tava falando essa carreta três eixos com dóli rapaz ela é tensa de fazer curva com ela vai filho agora que você já amassou o caminhão meu deus e aí fazendo barbeiragem podia podia cortar isso do vídeo mas vou deixar em vou deixar o o e o chutex falou o seguinte boa noite restanho depois que você sair do áudio do vídeo coloca musiquinha silêncio sepulcral realmente está deixando o vídeo um pouco chato hoje eu eu fazia fazer isso daí o pessoal falou assim não deixa eu ouvir o barulho do caminhão aí eu tirei a musiquinha aí agora você tá pedindo musiquinha e o outro vai falar assim eu não quero musiquinha e eu posso intercalar né eu moro coloco musiquinha outra deixa só o som do caminhão valeu jiu tranks fazia tempo que não lhe um comentário teu parceiro abraço cara tamo junto o jose henrique like vai ter o ea truck também terá josé terá sim só isso só esperar aí que é o que vai ter sim se quer de cabeça não e o o o o gabriel bezerra falou assim qual que é a data de o lançamento do ea trick é a trick não é a truck nega ainda sem data ainda ainda preciso preparar ela ainda preparar essa versão e o irvin matos falou assim que ponte top tio essa da lice tá demais tá top mesmo eu vim grande abraço para você cara o renato souza salve salve valeu renato abraço para você o o rafael saturno floresta onde é que eu encontro uma pé pro ats 1.32 não encontro porque não tem um mapa ea para versão 1.32 do ats nunca lancei um ea pro ats falando nisso tá o fogão falou o seguinte restanho eu preciso ajuda eu coloco o mapa ea na versão 32 ele fica carregando internamente e não né e não carrega ó a dica que eu vou dar para você o seguinte ó primeiro né tira os mods e confirma que você não tem mod da steam workshop e cara se a música parar é porque travou se a música não parar vai até vai até o final bom eu vou deixar um abraço também para o gustavo santos o joão marcos o valdir silva e talis 46 obrigado pelos comentários moçada vídeo tá chegando o final vou deixando aquele meu grande abraço para vocês muito obrigado pela companhia eu vou me despedindo e eu fui e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto